Fala aí galera Mais um vídeo do canal do Rinca Gamer E hoje estou de volta com mais um episódio de Final Fantasy XV Vamos aqui continuar de onde estávamos O jogo... Parece que está sem som Que estranho mano Achei que estava sem som velho Que doideira Não está fazendo nem barulho Vou fazer isso aqui para não ficar muito mudo Voltou... E... Assombração E após todas as lembranças que nós compartilhamos Lembre-se isso Ah, eu deveria ter perguntado se você lembra-lo A pistola é do Prompto? Não... Ah, ah ah Usar isso Ah... Então... Eu não quero manter você Eu não quero manter você De seu amigo Ah... 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 Não me lembre-se Ah... 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 Que coisa para nos afirmar Ah... Ah... Já estamos no capítulo 13 galera E o jogo tem aproximadamente 15 capítulos Se eu não me engano Então significa que estamos na reta final Ué? Corre! Vamos, mova! Por que eu estou sem arma? Só um minuto de tempo antes de ir para o lado errado Você tem uma ideia melhor? Nós enviamos o trem para o regalio Vamos lá! Nocte! O carro do freio! Continua! Oh, oh! Estrela em! Sim, eu tenho! Atenção acelerada Ativando o nível 4 de segurança de segurança Atenção de todas as portas A defesa da cidade começou a fechar todas as entradas Entre em Gralia antes que o portal se feche L2 acelerar L2 macharrar Agora tá livre, o carro não faz cova sozinho não Vou assim rápido que eu puder, espere! O que foi isso? Eles estão tentando lutar-nos do trânsito. Um caído, e ele está terminando. Vai levar um pouco mais do que isso. Para parar a sua majestade, a sua confiança. Aparar uma coisa para correr para outra. O regalete pode levar o punimento. Só se concentra na sua condução. Faz isso, cara. Você pode passar por isso. O que está fechando? Pegue-la! É tudo que ela tem. Isso vai acontecer. Pai... Obrigado por tudo. Ainda não é? Esta coisa pode vir ao momento. Vamos? Vamos lá, galera. Para muita luta. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. E aí? Ignis! Gladiolo! Capítulo 3 versículo 2 está disponível agora para jogar... Escolha Gladiolos quando estiverem em um alojamento. Eu não consigo lutar. Olha você. Todo mundo aprende algo. Você de novo. Você sabe... Para um campeonato imperial... Você é um maluco, filho de puta. D.M.A.S. O que você quer? Deixe-me só. Isso é uma coisa semelhante. V.V. V.V. Deixe-me logo essa de graça, esse anel de graça. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que luta difícil. Ah, é só ficar pressionando e eu mando aqui pra matar ele. Looks like it's connected below. Oh, might be my ticket to the top. Ah, assim é fácil matar você. Ah, assim é fácil matar você. Não entende. What am I supposed to do? Oh, my God. Oh, my God. Nice. Nice. Isso vai aparecer um monstro aqui no corredor desse fechado, que com certeza vai acontecer. Opa. 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 Eu provavelmente caminhar para cá mesmo. Ah, é para descansar. Deve ser seguro de restar aqui. Ok, eu quero sair então. Eu quero continuar o jogo. Eu tenho como salvador, então tá bom. Eu quero usar mesa roxa, é isso que eu quero. Meu Deus! Meu Deus! Que maneiro! Esse anão é muito brabo. Que maneiro! 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 Vamos lá. Não estou entendendo como eu vou subir. Não estou gostando nem um pouco de ter a opção de esconder. Os machadeiros, os errantes de patrulha, uma rota delimitada. Você está de brincadeira com a minha cara. Se tiver assim, evite conforto e recupere o PM. Estas não parecem como os MTs típicos. Eu quero sair, eu não consigo sair. Deve ser cansado de correr todo o tempo. Essa mágica é uma desculpa. Ok, então eu te elimino. Seu machadeiro não sei o que lá chato pra caramba. Se eu puder eliminar todos assim, está perfeito. O seu problema é ficar esperando. Se tiver uma cara de esquina, eu realmente estou ferrado. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu vou ter que me esconder. Eu vou ter que me esconder. Cadê ele? Eu não estou vendo, se eu escuto. Ah, o meu PM já carregou, já dá pra cair na porrada. Ah, voltei tudo. Está de brincadeira, né? Por que eu voltei tudo? Como eu voltei tudo? Ah, aqui o caminho se divide. Ah, aqui o caminho se divide. Que susto, demônio. Tem algo diferente sobre eles. Tem algo diferente. Tem algo diferente. Para poder salvar o jogo. E aqui é seguro. Então galera, vou terminar o vídeo aqui. É isso. Fim do vídeo. Curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!